Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira. Eu acordei quatro horas e não quis dormir mais. Oxe, Maria! Não é culpação não, filha. Não é culpação não, mulher. Ah, mamãe te ama demais. Gente, eu tô aqui esperando ver se eu vou conseguir malhar agora ou se ela vai querer colo, né? Ela já tá me olhando com a cara de que quer colo. Então eu vou dar o colo pra ela, vou esperar ela dormir, né? Pra ver se eu consigo malhar. Eu já tô aqui com a roupinha, só esperando mesmo. Mamãe tem que malhar, mulher. É! Corpo saudável, mente saudável. Bora lá pra esse dia, pra essa quarta. Eu já tô aqui com a roupinha. Eu já tô aqui com a roupinha. Mas que eu tô aqui com a roupinha. Gente, é isso Consegui malhar 18 minutinhos Juntando com o aquecimento Né, baby? No final tive que malhar com a neném Porque ela já tava querendo colo Já tava chorando Olha a carinha dela Você tava querendo um colinho, filha? Tava? Tava toda brava querendo um colinho E agora eu vou tirar aqui Lembrei agora Vou tirar a carne do congelador Vou fazer uma pelinhada de hoje E Deixa eu deixar as coisas mais ou menos Agora se eu faço tudo ainda Se deixar abrir uma hora Não congelo nenhum Vou ali Trocar de roupa Começar o dia Porque eu ainda não comecei o dia Só começo o dia Depois que eu tomo banho E faço maquiagem Pra mim isso é Como eu falo? É prioridade Pra começar o dia Né, minha filha? Mamãe de banho tomado E maquiada Então é isso Eu vou me arrumar Depois volto aqui Eu vou me arrumar Eu vou me arrumar Gente, eu acordei do meu cochilinho gostoso Agora mamãe vai fazer o almoço Gente, eu deixei Enquanto ela cochilava Batata Cozinhando Porque demora bastante Vou colocar uma pregação aqui Agora Outra, né? Que eu já tava cochilando Eu tava assistindo Gente, surpreendi Que é o preço da maturidade Do Luciano Sobrear Na Jesus Cop Porque tem outra pregação dele também Com o mesmo nome A outra eu não vi não Nem sei se é a mesma Mas acho que é a outra Você tá a outra cá E agora eu vou fazer um almoço ali Vou fazer uma galinhadinha É, purê de batata e salada Né, minha filha? Algo bem rápido Eu lavo as vasilhas Falta só aguardar Vou fazer algo bem rapidinho E é isso, gente Eu consegui arrumar Sua cama por enquanto E lavar as vasilhas Falta o chão Mas o chão Eu arrumo super rápido Né, meu amor? Né, meu amor? E agora então Eu vou posicionar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Esse almoço Tchau 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 Povo, agora são quase 6 horas Eu já tô quase querendo ir dormir Minha mamãe tá limpando casa Vamos limpar no casa Gente, eu tô limpar no casa agora Hoje eu fiz praticamente Só almoço É, almoço e arrumei o quarto Não fiz nada Nem me preocupei com amanhã Porque é ruim ficar em casa Abragonçada? É Mas minha intenção Vai dar uma ajeitada de noite Pra durante o dia Eu ficar de boca, né, né? Né, filha? Porque ela também dorme cedo, né? E aí ela dorme Eu dou uma ajeitada Aqui no que tem que ajeitar E durante o dia Eu fico mais tranquila Aí eu já tô começando Tô passando um paninho aqui Tem as vasilhas pra lavar E é isso, gente Eu vou gravar pra vocês amanhã Eu provavelmente amanhã É sexta Eu vou na minha sogra Aí eu mostro pra vocês Ô, pai Manda oi pro povo Oi, não tá comendo peixe Ô, pensa Pincezinha de mamãe O povo tá comendo um peixe aqui A vovó correu A vovó não quis aparecer no vídeo, não É Saiu correndo Lindona da mamãe É, gente Agora nós Tô vindo aqui Pra reunião Que vai ter Eu vou ver se eu gravo um pedacinho Pra mostrar pra vocês E é isso Bom dia, gente Hoje é domingo Vou terminar o vlog da semana Não sei o que eu vou fazer durante o dia Mas eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou começar o dia malhando Vou treinar um pouquinho Aproveitar que meu marido tá aqui Né, filha? Pra ficar com a baby Eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês O treino E aí, amor? Bom dia Comendo a famonhinha da mãe ainda Dizendo que eu tô invadindo a privacidade dele, gente Dizendo que eu tô com a mamãe da mãe ainda Dizendo que eu tô com a mamãe da mãe ainda Dizendo que eu tô com a mamãe da mãe ainda Dizendo que eu tô com a mamãe da mãe ainda Dizendo que eu tô com a mamãe da mãe ainda